Você vai comprar sua viagem pagando até 50% um dia Já prepara o celular para 1, 2, 3 milhas Se você compra agora, tem mais barato Escolhe o quanto você quer, o próprio e a casa, tá? Tem pacotes funcionais para o governo Uma caminhada baquinha Pra estar juntos, tá? Fala aí galera, tá aí galera Diz que eu ia fazer a filmagem aí Quebra de milho, catado de feijão Catado de limão Colheita aí, simples, pequenininha, mas Pra não ser satisfeito aí E eu passei mal galera Eu tive que parar no meio do caminho, descansar um pedaço de baixo de uma noite Deitar um pedaço Que me deu uma tontura, uma fraqueza Mas agora eu bebi um gole d'água Porque eu não levei água Fiquei no seco lá, sem água Mas acabei chegando e deu certo Aí uns milho, uns feijões De limão É isso aí galera Tamo junto aí, ó Valeu